O que foi? Não aguenta ver, só vê que você não começa a chorar, vê se você não começa a chorar, viu? Essas paixonas aqui é da antiga, vê se você não começa a chorar Ô, Gabi, que negócio de vida, pô Apaixonado até hoje, né, véi? Até hoje, família, papo reto, até hoje, acerola, raiã, viaja, né, de Gabriel, ele viaja grandão, viaja Ele falou que não aguenta ver Gabriel e que ele fica maluco, neurônico, viaja, apaixonado até hoje Gente, eu não quero nem fazer isso, mas eu sou mal, vocês gostam Vibrele, Vita vai dar um beijo de Gabriel, na frente dele, uma colada na frente dele Dá mais uma colada, uma colada, demorada Não, Gabi Colada, colada, colada Eita Ô, Gabi Chore não, pô, chore não, viado, chore não, chore não Ele pegou ela na minha frente, velho, que eu não respeito, velho Que respeito, você nunca teve ela, não, velho Ele chora a minha família, pega como ele fica, ele fica mal aí, velho, mal, 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 velho Eu não vou fazer nada Agora não sei porque, Gabriel, nunca deu uma chance, papo reto, velho Qual foi, Gabriel? Eu tô no bonito Bota essa menina na fita dele aí, que essa... Bota essa menina na fita dele e sua amiga aí, ó Não, ela é casada Ela é casada, é? Não tem sorte com nada, né, velho Olha que desgrava, velho De zero a... De zero a... De zero a cem Você gosta de Gabriel e quanto? Mil Hã? Sim, e o cara aqui... O cara aqui pode te dar uma botada na lata, velho Vitor... Vitor... Vitor é um cara que... Que não tá nem aí pra nada, velho Vitor é o melhor cara que eu conheci Isso, esse bicho é ganhato, velho Oxe, é o que isso aí, velho Calma, Vitor Para Eita Calma, tá pra casa Eita Ah, eu falei a você, eu falei Tá tirando o botão pra entrar, ó Essas brincadeiras tem limite, viu, Raião Tá nervosa, Gabriel? Tá nervosa, Gabriel? Não, rapaz, é? Pra casa? Pra casa, Vitor, bora Pra casa não, velho Vai chamar a atenção dos vizinhos? É o carro descendo aí, fecha assim Esse pão dele, faz uma coisa Ixi, o clima esquentoso, Eduardo Mas fica aí, fica aí, fica aí Pode virar, Vitor, cara, não, Vitor Não, 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 não Não, eu preciso falar desse nome Não, não, pai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não 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 Isso aqui não é um negócio de queixo, não Eu invado, eu vou lhe pegar Tá me dizendo É, rapaz, tá viajando, né? Pra que isso? Pra que isso? É um amigo, pô Pra que isso? É um garração, pô Que coisa é um garração, pô É um garração, pô Tá me dizendo Então eu vou lhe pegar Tá me dizendo o 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